Salve, salve, rapaziada, Nick Pricing na área E ó, não tem nada pra fazer Então o que eu vou fazer? Eu vou comer um Big Mac e a gente vai ver em quanto tempo eu consigo comer um Big Mac Fechou? Vou tentar trazer vídeos assim E vamos que vamos, né? Vai, ó, 3, 2, 1 e... Vamos, né? Vamos, né? E aí, galerinha, ó Quase um minuto eu comi um lanche Vou tentar melhorar esse recorde Mas se você quiser participar também Manda pra mim o vídeo Quero ver você comer um Big Mac em menos de um minuto Falou!